Olá amigos do canal Questionem, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo do dia de hoje e é muito importante, por isso que eu decidi trazer esse tema aqui. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre, faz muito tempo que eu não falo, o acelerador de partículas, sobre a teoria, porque tem uma notícia nova sobre ele. E eu quero fazer um link, que aí cabe a cada um interpretar se tem alguma coisa a ver ou se não tem nada a ver. Sobre uma nova série que foi lançada na Netflix, nós já fizemos recentemente um vídeo sobre um filme lançado na Netflix, que é o Mundo Depois de Nós, onde acontece lá provavelmente uma explosão daquela bomba de pulso eletromagnético e acaba deixando os Estados Unidos totalmente desconectados. As pessoas começam a entrar num conflito, o governo cai, o negócio louco, esse filme você tem que assistir para ficar ciente das programações preditivas, que é o que a gente sempre fala aqui. Bom, esta série da Netflix é muito peculiar, que eu também vou fazer o link aqui, que é sobre uma chegada alienígena, isso mesmo, só que ela tem uma pegada diferente. Vamos entender. Nesse vídeo, peço a você que fique até o final, que deixe um comentário, se não é inscrito, que se inscreva e compartilhe, que você ajuda demais. Vamos lá? Então vamos para a tela aqui, como eu gosto. Gente, só lembrando o seguinte, né? Nós fizemos já duas rifas aqui no canal, duas rifas, e já temos dois vencedores, dois inscritos do canal. O primeiro, o Maxwell, e o segundo, o Roberto. O Maxwell ganhou 5 mil, e o Roberto ganhou 7 mil. Nós estamos, então, na terceira rifa. Eu e o Alisson, meu amigo. Gente, essa terceira rifa vai ser aí 10 mil reais em prêmios, só que vão ser três vencedores. Então, o primeiro colocado ganha 7 mil, o segundo colocado vai ganhar 1.500, e o terceiro vai ganhar 1.000. Então, vamos dar três prêmios para três números. Renato, quanto que é o número? Ó, essa aqui dá 50 centavos o número. Qual é o mínimo de números que eu tenho que comprar? Dez, que vai dar 5 reais. Mas se você entrar no primeiro link aqui na descrição, você vai encontrar esses botões verdes aqui, que é o da promoção. Por exemplo, você pode comprar 400 números por 120 reais. Você tem 400 chances de ganhar 7 mil, 1.500 ou 1.000 reais. Boa sorte, primeiro link na descrição. Vamos ver quem vai ser o terceiro ganhador da rifa aqui do nosso canal. Questione-se, tá bom, gente? Olha, eu fiquei assim... Eu lembro de uma palavra embasbacado, né? Eu fiquei assim e falei, cara, não é possível. As teorias, será que elas vão se transformar em realidade? Mais uma. Porque as teorias de conspiração, muitas delas, se tornaram como o spoiler do que vem pela frente. Fantasma 4D é observado no acelerador de partículas do CERN. Estrutura invisível que pode desviar o curso das partículas ali contidas e criar problemas para a pesquisa de partículas. Bom, a parte científica é o que eles dizem, né? E nós vamos no campo da teoria, porque será que o propósito real do que é passado para nós sobre o acelerador de partículas é ele mesmo? Será que não tem nenhum estudo que está acontecendo, nenhuma ação oculta que não é passada para o público para não alarmar, para não preocupar e etc? Será? Será que tudo que eles falaram é a verdade plena e não tem algo a mais? Eu não estou questionando nem se é mentira que, olha, não, aceleramos a partículas para isso, para aquilo, para isso tudo. Eu acredito que seja verdade. Só que eu acredito que existem objetivos ocultos. Aqueles que não chegam ao povo, à massa, e é esses que nos preocupam e aí se tornaram motivo de teorias. Vamos entender aqui a matéria. No interior dos túneis do sincroton superpróton, o acelerador de partículas mais antigo do CERN, um fenômeno intrigante foi descoberto. Trata-se de uma estrutura invisível, apelidada de fantasma 4D, que pode desviar o curso das partículas ali contidas e criar problemas para a pesquisa científica. Essa estrutura, descrita como ocorrendo no espaço de fase, que pode representar um ou mais estados de um sistema em movimento, foi identificada como quadridimensional, devido à sua complexidade, exigindo 4 estados para sua representação. Aqui tem uma imagem até do acelerador de partículas, do CERN, está aqui. Bom, resultante de um fenômeno chamado ressonância, esse fantasma interfere no movimento das partículas, levando à perda de trajetória e dificuldade, dificultando o controle do feixe necessário para as pesquisas. A ressonância ocorre quando dois sistemas interagem e sincronizam. Pode ser uma ressonância emergindo entre as órbitas planetárias, à medida que elas interagem, gravitacionalmente, em sua jornada ao redor de uma estrela. Ou um diapasão que começa a tocar quando as ondas sonoras de outro diapasão atingem suas pontas. Eles entram nas partes técnicas aqui. Bom, tem uma representação até aqui que eles colocam. Nos aceleradores de partículas, ímãs poderosos são utilizados para guiar as partículas em trajetórias específicas. No entanto, devido a imperfeições nos ímãs, pode ocorrer ressonâncias que perturbam o movimento das partículas, criando uma estrutura magnética problemática. Está aqui, né? Então, a representação. Bom, a complexidade desse fenômeno reside na descrição matemática, pois exige considerar mais do que simples coordenadas de um plano. Enquanto, normalmente, apenas dois graus de liberdade são considerados, as ressonâncias exigem quatro parâmetros para mapear cada ponto no espaço de fase, o que desafia a intuição geométrica tradicional. Isso aqui tem um grau de complexidade e entendimento grande, mas é a parte que eu falei para vocês, científica. Bom, ideia de investigar o fantasma 4D. Então, eles estão com a ideia. O que é isso? Eles vão fazer lá, um resumo aqui, toda uma melhora neste acelerador de partículas, e eles querem entender o que é isso que está aparecendo. O que é este suposto fantasma que está aparecendo ali e atrapalhando essa questão. Na hora que eu vi isso daqui, eu me lembrei, eu vi essa matéria do fantasma 4D, está no olhar digital, eu me lembrei das teorias. As teorias sobre o LHC, as teorias sobre o acelerador de partículas do seu real objetivo ou dos objetivos ocultos que estão por trás dele. Uma delas é essa daqui. Ele foi projetado para abrir portais. O cara até fala, né? Até como, assim como são os tabuleiros hoje. Será? Mas os principais cientistas dirão que a criação do LHC consiste em encontrar o bosson de Higgs, considerado por alguns cientistas como elemento fundamental da matéria e frequentemente chamado de partícula de Deus. Bom, aí ele fala que é claro que esta é uma história de capa, ou seja, é uma história para acobertar a realidade. Isso na teoria, tá? Então, estamos falando aqui supostamente. Vamos entender. Porque é o que eu disse. Tudo que eles falaram é verdade? O que eles estão pesquisando é só aquilo? Não tem nada mais? Não tem nada oculto? Bom, na minha opinião, tem. O que que seria, né, essa questão do... Eu não vou ler tudo aqui, né, mas é só para lembrar essa teoria. Mas qual é o perigo disso? Eles falam até de abrir pequenos buracos negros, né? Minúsculos, muito pequeninos, para fazer a sua análise, para poder entender como funciona e etc. Mas não é de hoje que muitos falam que isto é algo perigoso que está sendo feito e que pode ser aberto a alguns tipos de portais ou até mesmo criar um buraco negro que possa causar o caos. Isto estou falando de teorias, né? Então, é lógico que muitos aí vão acabar pegando isso e levando só para o lado científico, né? Ah, você está louco? Estou falando aqui, supostamente, e das teorias, né? Porque, gente, tem muito simbolismo no LHC. Se você lembrar aí, eu já fiz muitos vídeos, né? Não vou trazer tudo aqui sobre esse tema. Nós já falamos várias vezes. E quando eu vi essa questão, eu falei, cara, quanto tempo daqui a pouco os caras falam assim, ó, tem uma entidade ali que apareceu no LHC. O cara está falando já do fantasma 4D, que foi apelidado, né? Que tem algo que está ali, que não pode ver, mas que está desviando o curso e não consegue fazer a pesquisa. Está desviando. Quanto tempo para eles falarem, putz, abrimos aqui um negócio, um portal, né? O que é que virá de lá? O que vai acontecer? Bom, então, eu fico com essa pulga atrás da orelha quanto a essa matéria aqui. O que esses caras estão inventando? Porque agora tem o fantasma 4D. Qual será o próximo passo? Bom, aí eu quero fazer um link aqui com essa questão desta série. Então, a série se chama O Problema dos Três Corpos, tá? Essa é a série que está na Netflix. Bom, gente, tem um livro que foi, que originou esta série, né? Tem um livro, então, que leva o mesmo nome. É uma adaptação, então, esta série que já está lá. O resumo é o seguinte, né? Esta série, ela retrata, vamos dizer assim, ela é baseada na realidade. Olha isso. Então, justamente nesse momento onde tantas coisas estão acontecendo, tem esse LHC, tem um grande aumento da atividade de OVNIs, que o pessoal está desconfiando muito. Eles me aparecem com esta série, que pega elementos da realidade, da pesquisa científica, das leis da física, né? E colocam nesta série, como é isso aqui, ó. Esta aclamada série é um exame épico dos habitantes da Terra, enquanto eles incitam, preste atenção, antecipam, preparam e suportam uma invasão extraterrestre. Será que esse LHC não pode ter alguma coisa a ver com coisas futuras que veremos sobre o que eu sempre alerto a falta, a falsa chegada é extraterrestre? Será que um dia não vão chegar? Ou abrimos um portal aqui e chegaram, né? Ou são nossos amigos. Ou daqui a pouco já está. Vamos adorá-los, né? Você acha que não é possível, gente? No mundo tão louco como nós estamos? Você acha que não pode a Netflix, né? Um meio de comunicação em massa como é? Estar preparando a mente das massas para esta falsa chegada alienígena que eu sempre alertei, eu sempre falei. Então, assim, não estranhe quando eu trago aqui assuntos, né? Já trouxe em outros canais também sobre alienígenas, ovnis, etc. Eu estou alertando sobre como isto será usado para um engano e será parte do contexto final do engano final contra a humanidade, tá? O projeto de ficção científica de grande orçamento da Netflix dos criadores da sensação lá de Game of Thrones deve fornecer aos fãs uma narrativa atraente e visualmente deslumbrante, né? Então, abrangendo continentes e décadas enquanto os cinco amigos brilhantes fazem descobertas revolucionárias conforme as leis da ciência. Tá vendo? Então eles seguem as leis da ciência e desvendar uma ameaça existencial emergente, né? Então, eles falam vamos abrir nossas mentes e mergulhar em todos os detalhes vitais do problema dos três corpos antes que ocorra a infiltração alienígena, né? Então, né? Aqui tem a capinha, né? Até a da série que tem uma data, né? Aqui, que foi até a do lançamento e alguns lances aqui O enredo mais próximo com o qual os fãs se identificam é uma fusão infundida de contato de vários filmes, né? Vamos colocar assim vários filmes épicos de alienígenas então eles fizeram essa fusão e colocaram nesta série A decisão fatídica de uma jovem na China dos anos 1960 repercute no espaço e no tempo até os dias atuais quando as leis da natureza se desfazem inexplicavelmente diante dos teus olhos Um grupo unido de cientistas brilhantes une forças com um detetive pouco ortodoxo para enfrentar a maior ameaça ao mundo da história da humanidade A série retrata um passado, presente e futuro fictícios em que a Terra encontra uma civilização alienígena de um sistema próximo de três estrelas semelhantes ao Sol orbitando uma a outra em um exemplo do problema dos três corpos na mecânica orbital E aí segue Então você tem até o trailer aqui, dá para colocar algumas imagens que eles chegam de repente olha para cima começam vários sinais deixa eu ver tem um aqui tomara que não dê direito olha os pássaros caindo mortos e eles colocam alguns sinais aqui que estão ocorrendo coisas parecidas no mundo hoje então tem muita recado ali dentro que foi colocado nesta série e muito simbolismo então você vê que não é à toa e de repente eles olham para cima e olha lá olha o que está chegando deixa eu voltar aqui olha lá olha lá ali então a nave o que eu vejo gente é que essa questão está ganhando uma proporção muito grande de questão alienígena vários denunciantes aí militares ex-militares políticos muitos perdendo a abertura sobre o tema que o governo americano revele pentágono etc estão falando abertamente sobre isso a coisa ganhou proporções gigantescas e o que antes era chacota na mídia hoje é levado a sério e propagado em massa para a massa então é isso que está ocorrendo e é isso que me chama atenção porque começa cada vez mais normalizar o tema e preparar o ser humano para esta chegada aí eu pergunto você vai acreditar quando a mídia disser eles chegaram são nossos amigos vamos fazer isso fazer aquilo é uma entidade trouxe cura trouxe tecnologia daqui a pouco vão pedir adoração será que isso não é possível já estão querendo adorar até mesmo a inteligência artificial então por mais que pareça doido esse vídeo aqui no meio dessa doidura eu peço a você que medite o mundo não está louco você acha que não é capaz dessas coisas hoje a verdade por exemplo se tornou entre aspas mentira o certo se tornou errado o que é então um mero alienígena então prestem atenção porque a bíblia é clara sobre os sinais no final os grandes enganos e coisas que acontecerão e falam sobre entidades que serão liberadas será que o LHC não é parte desse contexto final onde essas entidades serão liberadas vamos aguardar e ver né mantendo a nossa fé crendo que o nosso Deus o Criador e o Senhor dará um fim em todas essas coisas e aí o seu reino será estabelecido de estar muito perto bom deixe seu comentário seu like é importante se inscreva no canal se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado sobre essa série deixa aqui nos comentários tá bom dependendo da quantidade aí a gente faz um bem aprofundado pegando todo tipo de simbolismo e etc pra trazer aqui pra vocês tá bom então participe gente participa aí você que até às vezes não acreditava pô essa rifa aí e tal teve algumas pessoas até fazendo piada né a rifa do Renato aí nós estamos fazendo e é lógico não dá pra premiar todo mundo mas todo mês tem um vencedor né pode ser você agora ou pode ser no próximo então o primeiro colocado aí o primeiro número vai ser 7 mil reais o segundo número 1.500 e o terceiro número 1.000 então tem chance aí pra três pessoas faturarem uma grana que vai poder ajudar né alguma coisa tem uma conta aí tem alguma coisa pra fazer com certeza vai ajudar então primeiro link na descrição grande abraço que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo que Deus abençoe